Mas, Sr. Presidente, um par de semanas passadas, nós estávamos tendo um tratamento de lei similar. Nós esperamos que o problema é que a gente vai fazer a nossa trata de lei que não tem. Sin embargo, nós compreendemos que a gente vai estar, e a gente vai estar, se nós compreendemos que a gente tem uma diferença de opinião, e essa é a essência do nosso conceito de full e ordenança, que não tem uma diferença de opinião entre o Raul de Advís, o CFT e o Governo, basear-se em realidades que a gente tem um conceito de lei que não tem. Aqui, como sobra, segundo o Governo, quando tem um crescimento econômico, oPMass optimista, o trabalho de uma calculada de entrada, o奶 advertides onde está, e o razão dearry em realidades que a gente tem uma reserva e식しま�. Então, euoredem, segundo o Shadow, mudaram isso para o tratamento que não tem,워서 sobre o Governo, mas nós, arranham isso para colocarmos a nossa natureza, e com a legatória da reação da definição, e não se quer recorrer, se essa aqui tem uma fase não tem que mais avançar, onde agora não é o mesmo visto que o crescimento econômico e o crescimento econômico discutindo no final de dia, não lhe não está tanto de presupuesto, calculacionam de déficit e o crescimento vai ter resultado, porque trata de crescimento econômico então, a minha primeira pergunta o crescimento econômico está desde que nós há tratamento de presupuesto que não há o crescimento econômico está se o governo tem certeza de que sua calculação é muito optimista não está virando a realidade, se ou não no final de dia, não sabe também que o próprio Banco Central, recentemente, depois que o posponimento que não há, é uma cifra menos alentador para o que se trata de entrar no governo não sabe também de certo terça de reportagem que entrar no governo porque se trata de enfurecer também, acai substancialmente, e tem incertidumbre do sector privado para o que se trata de inversão então, agora, não se tem dança um rato essa pergunta dirigida das medidas de finanças que é que está expectativa para o que se trata de entrar que, segundo o rato que se trata de cair menos do que se espera e para o que se trata de encargar com a economia e para o que se trata de asumir energia com a trabalha que é possível a reabertura da refineria se está aqui trabalhando com o que se trata de uma compreensão de um memória e um entendimento e um heads of agreement e agora, segundo o que se trata dois e três passos que nós vamos tomar com a nossa parada que é um exemplo que é um ponto crucial para o que se trata de calculação e expectativa do governo para que ele que nós vamos porque, como eu vou dizer, nós estamos pensando que ele tem uma diferença de opinião não de um milhão não de dois milhão mas de um afiragem de 50 milhão então, esse é um exemplo que está voltando na realidade de que ele o que se trata do governo outra coisa remarcável que passa durante desde que o o que o agora, o que o o ministro hoje, o que o apresenta um cartão com nove pontos de preocupação nós não há uma carta que não é uma carta que não pode considerar algo interno para o que o o governo então, nós quero saber o que tem nove pontos de preocupação aqui para o que se trata de manejo com a parte do presupuesto que não agora, aderecer a gente não esqueça especificamente e o que está bom nós apreciamos que há uma cópia de carta que não tem para o nome de vista e também no âmbito público acaba a base de lãs por ordem open bar e o postura do pueblo e o parlamento seguramente tem direito de carta que não para nós provar o ponto de preocupação para nós também como oposição vários tempos acabam avisando que tem diferentes pontos de preocupação que não está de nós bandas nos expressar e não esquecer agora Kiko depois de preocupação passou não para guardar e punta de manejo em todo caso que tem o presupuesto guinano senhor presidente porque trata o Ministério de Finanças e Segurado do IPC com a par com a reforma fiscal para sobra para dois viajar entre outros bancos centrais certificados com o setor privado preocupado durante incertidumbre de Kiko do baita e medida e off Kiko ajuste como boquinha mel com o acaba e peso de cost of doing business entre outros a parte de cárter entre outro no parlamento é hobby hobby grande para facilitar inversión inspirar confiança no sector privado vamos a clarear o rato entre presupuesto 2004 2005 2006 completamente cada bem tem cambio radical no lugar para que trata manejo de gobierno e incertidumbre com gobierno que entra no país arruba reforma fiscal de un com no bin e bem o seno que era contra como para no trata lei para que cobre número de auto via acento com nossa fracción do caso completamente contra passou é também afetar personam da bíblia foi de lugar de trabalho and o nosso to wac é necessitado para saque posso si gobiado avisa que todo jato neutral ante hora para que direta algo que bra e cita para cuento de argumento que no pero tengo pillando lo no está pagando no tempo no tempo no tempo es un cashflow problemático e se not algo do bai iudab o nára bai bing o nára bai essa matter of fact mostrati un propuesta de lei de iniciativa que facultativamente desvrei well lo pode introducir certo tipo de alternativa de auto que engrandecer entrada de gobierno comparável que es un gobierno cobrando origina para ordenanza de impuesto de broma e auto dos cosas que fácilmente para lograr pero gobiar uma claridade direcção que vai posso seguir insistir para introducir cobramento de número alto via acción escuta vai de un efecto de nos conceptos macroeconómicamente e pobre pisar riba nos pueblos e innecesariamente agora gobiar essa claridade de pesaje para adresar e pergunta aqui un rato para nos nos quero rezar também para que trata e ombudsman só que na ombudsman não especificamente reparar com a pressuposta está aqui portada de certo posso imponir pero em todo caso não há algo a desa específico de diálogos por favor aclarar essa cura rato é um tema de belastem nossa fracción e sostenido de outra fracción apresentar um concepto de lei de un conceito de amenda durante o encontro interparlamentar na sem Marten que nos proponé introduzir o que se chama predisor vrax telling dos que se perguntam de agora que não acaba de primeira instância de apelación na roger para se enano pode claridade como inversionista e dos justiciáveis e dos governos para lo que trata de disputa de belastem agora semana passada já vemos nossa notícia fortulando com o Ministério de Justicia e Darmei e Ministério de Coning Greg está de a adoptar un mochon durante tratamento tratamento na fin de año para tratar e faz que proponemos para que se camina necessário a nivel local e terminamos a amenda também para que o avisa para dar mais tempo nos querem que no próprio reino holandés está vallando de acuerdo que amenda que nada pronto no se quere portada en consomento de mar no se terminar acaba com ele é que não pode tratar de nivel de reino e nos que está o de parto minhas finanzas que cota status para que é mochon que nago segundo me guardo unanimamente adoptar aqui deno outro ponto que remarcar no primeiro que vai outro ponto rato outro ministério me quero pedir pinto rato como para manejo intencionado que trata crowd funding mundialmente startups e negocio não incorporar recentemente e não ter de finanzas e onde acesso no pesado que está o que está o que mundial de crowd funding não só tem de finanzas para piviar e pesado não esquecer se tem noto de manejo de pesado não sei o que passa no segundo riva é temática que nada e todo caso agora que não especificamente nos casa conta para que temática justiça nos as diferentes perguntas na riva eterna de justiça e cada pergunta con nossa a cada contesta para que não tem fondo não necessário é remarcável é remarcável com cada projeto é monopólio para garantizar a seguridade do povo é un terno principal sobre prosperidade insegura do negocio e of cas agora que constantemente me perguntam que não está em contexto que tem fondo necessário claro é mais mais fondo é remarcável passou onde não é não se pudra combina não executar ainda o projeto de informação na pueblo de lei para o que trata é lei de defensa próprio passou é que não agora adoptar vários o tempo não é campanha de informação que não trata de defensa própria do senhor não por vim visa que não tem placa reserva pesa que sobre a mártir aguarda do nada então se está algo estranho que está bom para clarificar o que está também expressa recientemente na entrevista que não está preocupado só no agosto de setembro que não tem falta de personal para que trata de ester de atender para seguridade entre áreas turísticas e não está com discrepança que não está responsável para emplear pessoas não 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 tem outras outras áreas de comunicação da imprensa do governo mas são disponíveis nós que é claridade que no final de dia o nosso pilar mais grande que nos sostenemos agora que é o país que põe paribam é turismo e queda turismo pronto e segure de nosso pre primordialmente mas também é bastante importante para salvaguardar essa aqui então nós que sa sa hora para a posto que não a desea de mais fondos aloca por adunas e fondos e dune e posto e dame o nome quanto a onde se diz que não tem fondos dispostos não não tem fondos ou falta fondos e se drop e vai não se quer que fone que premirá pois no final de dia o presupuesto tratando nessa por calculação de que que Se você não precisa, mas o que você não precisa é necessário. judicial, havendo certa expressão forte, porque trata-nos estados de direitos, direções de manhãs, encarar com infraestrutura. Então, nós fracções em todo o caso, valorar a manhãs, valorar a manhãs e balançar entre poderes dos estados de direitos. Certo, é poder executivo, é um ponto de controlar o bianco, e também é poder judicial. Então, agora eu vou falar que não é assim, não é um ponto de vista, basicamente, que manhãs, não está respeitado, não está guardado, eleva o caso de um corte para o juiz por dar sua opinião, não está, é preocupante, não se expressa também, desde o ano passado, o governo e outra designatura, também, tem certa maneira que não está guardando a decisão do juiz, não se expressa, está aqui, fuertemente tempo, não se expressa, não, fuertemente, atrope, pois é um nosso estado de direitos, é algo que pertenece, é um valor, ou seja, é algo importante, que durante décadas na história, na parlamentaria, e off, de diferente, é algo, um direito adquirir, que está fundamental na nossa Constituição. Então, agora, não está, está normal, que agora, tem um caso de um corte, é um automatismo, que se você tem um caso pendente na corte, que você guarda um rato, para a decisão de guardar, para ter respeito e eigar, que você toma em consideração para o que está tratando nos poderes judiciais. Então, não está agora estranho, nós caras, são orados, e agora, se você tem que e carteras que não indicam, não pode guardar, que também, para o meio de trabalho, 5 de anual, 2016, está com o trabalho notário, e está passando a acta, não, que está empurrando, com um corte, uma decisão de corte, não é uma decisão de pessoas onde o diretor, com o próprio guarda, de verdade. Não sei se não está elegante, em todo caso, não está paz de um estado de direitos, e, seguramente, mirando o próprio governo de signatura, que não tem passado, a chegar de exercer crítica forte, ora, que um governo, e outra signatura, está certa coisa, assim, não, então, não está visto, não, mas é que é a consequência, você não pode desviar, que ora, há algum governo, se outra regra de direitos, aplicável, para algo, sobre a regra, aqui, não há alguma inventada, nenhuma signatura inventada, está coisa, que está base de nossa construção, nosso estado de direitos. Para o outro tratamento, é um tema de infraestrutura, não se vai contestar, para o que é certo, pregúnto, não se lança, que o MNs, está visto, de sua discreção, para sim, busca nenhum de acordo, com certa peticão, ou de 30 mil, e linha não é correto, sobre um cartão, nossa uma nota, de dia, está uma hand delivered, é uma carta que não, de um pari, dia, a pari, dia, de fiesta, me, e também, dizem, seis acordes, ou, se, concorda, bem, de nosso conceito, pode indiferença, opinião, que, com sua discreção, para o que tratamento, mas, alguns, tem princípio, em boa governação, como, governar, como, assim, uma decisão, como, como, a decisão, sobrevóricidade, vergência, alegria, vergência, etc, etc, vergência, um far-play, e, assim, a garota, não é justo, um, uma foto, a pessoa, que tem carta, que, tem, um, e, e, não é um, um, direcionário, de companhia, que, aparentemente, é, um, e, não é, um, de, de, um, de, um, um, de Comércio, anteriormente há um claim de uma carta com um Beneficial Own, anteriormente há 10 reais a corte, anteriormente há 10 reais a corte, segundo o caso, o mínimo de revisar o processo com o trabalho de acordo com a peticão e que canalha com a renda para sobrar. Se não há desigualdade, há uma desigualdade que não há respeito o princípio de boa operação do nosso Conselho Humil. Senhor Presidente, para o que trata o trabalho da teoria e temática de salubridade pública, não se não se perguntam argumentadamente, não se perguntam. Sin embargo, nós, 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 ela cai a volta com, mas nós perguntam, não vou contestar. E nós, vou repetir, perguntam hoje, não. Uma pergunta, não estávamos lá, quando nós constatar de maneira de comunicação e, segundo o estudo, agora, assim, que o caso, ano passado, de um servo que falam de pessoas que chegam a morrer, a morrer à base de maldade de câncer. Agora, o Rebeza, nós, nós, as, duas perguntas. Nós, a pergunta, como a para, com o centro oncológico que há vários pressupostos que há para o governo de Rivagel que há diferentes lugares para que sejam oncológicos que não. E dois anos a mostrar o governo de Rivagel que na Holanda e na Tua de Câmara não trata exatamente também, mas na América também, a América hoje que não tem um Estado que há a base de uma fundação que se chama Goldwater Institute, que por certo está de um ex-parlamentário que não tem feliz memória Barry Goldwater, mas ela introduziu a base da fundação que não aboga para que não seja um Estado na América não introduzir Early Access to Experimental Medicine. O que é que está? Com a hora do processo de aprovação de medicina, não tem quatro fases segundo a FDA de aprovação, então tem viaja de fase 1 que há para que tenha uma medicina que é muito prometedor. Então tem pessoas que há um médico, há outros irmãos, não tem um diagnóstico que não tem três, não tem mais para viver. Agora, obviamente, quando vai agora, 8 anos de aprovação, 12 anos haverá, para que tenha um remédio de que não há, senão vou constatar que vou ter apenas um par de lunas ou aportar um ano de vida. Então, na América, já são um Estado, recentemente, são de Florida, aprovação a lei para que não tenha uma cidade que está bem fácil, terminando, porque vou constatar que não se chama uma maldade incurable, por exemplo, não era câncer, para que não tenha acesso e acaba agora que não de remédio de um desenvolvimento de um produto prometedor. Então, na Holanda, não se visita, a própria iniciativa ou não se tem no parlamento, não se vai visitar um que se chama mytomoros.com, que agora ampliamente também é um tratado entre a Câmara, que também tem acesso na medicina prometedora aqui. Então, se nós constatar que a grande parte de casos, no ano passado, de falecimento, que não é uma maldade de câncer, e não está o acessáquilo, que não está visitando o penteiro, que não está reparada, que está afetando pessoas de edad produtiva, então, agora, eu vou te dizer, que nós mestres por buscar solução pragmática para algo assim, que não é, nós queremos sair agora, e nós apuntar argumentadamente, para nós não encontrarmos esse projeto, que nós devemos muito apuntar a troca, que o governo pensa, arriba é dimensão que não é, para dar acesso prematuro, não é, que há um diagnóstico, que não tem acesso, ou não tem um cura para uma maldade ou a origem, mas tem remédia, que é prometido, que é o desenvolvimento na Europa e na América, para que o paciente aqui, e até a FDA, tem um, 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 expandido acesso. Esse próprio inspeccio com alguns médicos de América tem um de mee um, 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 O nosso cidadão seguramente tem direito para o governo evaluar para não ter acesso a esse aqui também. Senhor presidente, para o que trata é a temática de reparar-se dos lá, nós vamos ter uma outra temática orada, nós vamos tomar nota com o governo a contestar, tem a pergunta com a intenção de adaptar para reparar-se dos lá, e com a situação financeira direita, que vai basicamente Skype e saque-over, da direção do setor privado. Não é isso aqui pouco remarcável, nós não concordamos com a memória de todos os lá, para o que trata de reparar-se dos lá aqui, para o que é que está tendo, portanto, nós não vamos reparar, mas em todo caso, não é pouco remarcável, mas a situação do meu conceito, para o cidadão que está ganhando o mínimo não, não é a direção. Mas sobre o próprio governo, que na 2010 se fez um estúdio amplo, que nós vamos determinar o bastante mínimo de um outro exame, de qual tem o próprio, pois somos tem o próprio de Borja, que é na Aruba, que é em 2006 em Florin. 26 em Florin neto, bem somente. O mínimo é muito importante, a palavra-se, quando vai subir para a Florin aqui pronto, mas em todo caso, a palavra-se é de 1.600 bruto. Então, agora, o ponto do mês, da qual a melhoração, nos vamos lá, que é que a origem de repiente, vai quitar reparar-se dos lá, pois não é que queda viva, vai de bastante mínimo. Então, vai buscar o mês, para o sector privado, então, onde vai fazer? Porque se buscava o sector privado, o sector privado, portanto vai desintivar, para não vai criar cúpula de trabalho novo, sobre a maneira que a raça avisa, e hope que o gremio está avisa, e o peso, e o custo do investimento, já acaba, é muito grande. E cada dia 5 de luna, durante o ano, vai ter diferentes tipos de leis, se está verhubo, de motofiça, e o custo do investimento, cada vez vai ter leis novo, cada dia 5 de luna, vai ter quase, vai garantir, vai ter a inspecção, vai ter entrega, todas as informações de formulários, de tantos formulários, como se pode gerar. Então, cada vez vai, vai ter um pedaço, e o custo do investimento, um pedaço, o que nos fofoam da różnesso, e o custo do investimento, hea é a Device, que o custo terrível, já vai sei ter stacking mini hardly, para nos contratar por fim a lei de Berkeley Redbook e anpassar o Berkeley Redbook. Para que me damos isso aqui, para que tenha anpassar o Berkeley Redbook, tem uma coisa muito importante para isso que você ganha, que você ganha, que você ganha bastante menos. Para sua própria pessoa, que você ganha durante o que está luchando, na economia que você ganha por pagar suas debas e por sobrevivir, que você não tem um buffer, que você praticamente já é placa, não está chegando a mês, não está aí na fina instância que você cobra um interesse de um conceito, que você ganha por consumir o crédito, por sobre o interesse desproporcional, então, agora que não há, que não paga e deve não há aqui, não está aí a bolsa, que não é o mínimo, e agora que não há para ir sem flor em casa, que não pode manter a família, não está vivo para pagar, deve. Então, isso é inhumano, é inhumano. E nós temos, vários tempos que acabam, nós temos uma amenda, proposta de lei, de iniciativa, nós temos que pegar, depois o governo, a adotar essa aqui, vai diálogo social com ele, e o governo acorda que viram um tremper, vinha com uma ótima partida, um deslito, um deslito para o que se trata, um parque, então, quando o outro para sair, vai de uma parte com as pessoas que eles precisam, um para o prestar um bem pra o que se trata, um deslito para o que se trata, de um deslito para o que se trata, então, na Holanda pode ter um tempo, aquela hulana é um pouco flexível, para não calcular para o que se trata e tudo a gente vai com o custo de vida, etc. Um sistema bastante complicado e tem que acabar. E na hora não tem também um lei de escolher em personal que também tem que colocar uma pessoa por assim um arreglo, um rato, um passo rato para reorganizar sua deba. Nós temos um de dois aqui na hora, mas tem o código de anpassing no meio da lei of a Berkeley Quart Book. Tem o lei na hora, o governo não há em casa, não quer dizer, segundo está no artículo 6, no 22A. É em casa, mas tem que dizer, já ve, Dórico, aparentemente, é vencer encargar com a labor, não está vindo com uma nota de mudança de mudança de mudança, e se não chega, ainda, mas não se quer dar um caridade, o rato, sim, sobre o mesmo a outra etapa, acaba, para nós, em todo caso, o grupo vulnerável, e na, todos os mandam, vários também, a lei, a fundação pro justiça, desce, é a reg MC social gratuitamente, conce amen, e vamos lá, que tem várias pessoas, lamentamente, dúvida, que falta, e lei que não é também, falta, uma lei de sanação personal, que não é praticamente... não sabe mais que passe apenas, então, da colma, e não é, que no ponto de& 방 inbox, tem um vac tipo de segurança, para o que tratem de Creamosmigia, e a fundação, agora não está andando à existir mais, que é a fundação de Haz Ар な channels, novo com esse motivo aparentemente não é subsídio manhã não será ser uma porta pero em fundação balança no grande atraso um trabalho tremendo da timbo de persona confia fundação que nada de arreglo de pago diferente banco e nada está a respeitar a regra não perdesse a fundação balança nova ser o suporte na obra de inscrição aqui lamentávelmente aviso que não tem arreglo mapa colmo é persona não é copia de arreglo aqui do santanário com o caso em corte e agora vai abraçando a regra dos cinco pessoas e lamentados o quadro bom conseguiu me e clarificando diversificando um porcentagem grande de nossa força laboral que está ganando bastante mínimo então é coisa que não é que venda a roupa de pessoas que não tem espiral de deve aqui não e confrontar com esse aqui então é muito justo e seguramente nós como legislador mas é uma nota de três soluções com o tempo esse aqui onde não está a lei não para o que está trata é brântil como não tem mais tirado o salão de uma pessoa porque é um salário mínimo mas hobby de sua mãe e de dois-feira não se conhece um grato consumante crédito com a limita bem segundo artículo 12 de lei que não está visando aqui tem um certo suma sobre o que mais depone na interesse e um trampo de revisar aqui e de três nós de uma lei definição financeira personal para proteger a pessoa que ordena que é um espiral de deve e é evidente que não tem chance gran que é um espiral de devemos sobre a entrada também de bastante mínimo que o deporio da nam para lançar em situação financeira personal somente de um bom tratamento de telecomunicação dos pontos de aparato de gélio em tindê em belécia a transparência na 5 3 20 segundas para irá com a tristeza bisseguro nota da ele que está passando e não posso Então, a primeira pergunta que eu quero dizer é que nós aplaudimos uma lei de telecomunicación nova, porque ainda é a lei de telecomunicación da data de 1908. Então, eu quero dizer que não tem internet nada de coisa, então agora eu quero dizer que nós podemos trazer uma lei de telecomunicación com outros países que constantemente modernizam a lei. Comçoada pela saúde que eu posto, eu quero dizer que não têm porto, partido com o Parlamento de Cossol e sem Marte, nós adotar uma resolução, o caminho que o nosso país nos quer para vir com uma academia de lei. E o que é a academia de lei que não está? Nós reparamos que tem um tecorto de uma escariedade na pessoa que não tem a traga, com a mestre técnica de traga-lei, de wet-having técnico. Na Rolanda, nós vamos fazer dois anos, pós-acadêmica, para pôr uma certificação para o saque. Mas, nós vamos reparar que na Rolanda, nós vamos fazer uma dimensão que na Rolanda, porque a Rolanda tem a parte da União Europeia, nós temos aqui comunitária, nós temos a ver que a Rolanda é muito grande da Europa, mas nós não vamos fazer isso, então, nós vamos fazer um curso relativamente menos impactante, e de menos tempo, e que na Rolanda nós vamos fazer um tecorto de educação, nós vamos fazer um tecorto de uma técnica de traga-lei. Então, o meu presidente é o parlamento também é tremendo, pois o que não é, com o que há, nós vamos fazer um trabalho personal e de uma pessoa que tem expertise, e de uma pessoa que tem mais ameaça, tem mais ameaça, e de uma iniciativa que tem mais ameaça, mas é um tecorto, então, nós temos uma dimensão de justiça, e uma temática que não é, com a lei, e também tem um quadro de encargação com a educação, pois, para nós compreender, e segundo a nossa resolução, nós sugerir que a Universidade de Aruba, a SESA, que a Universidade de Aruba tem experiência, se acaba e tem um contato com a Red Hames Academia na Rolanda. Então, minha cara tem de hora de eminência de justiça e eminência de encargar com educação riba e temática aqui na ano. Senhor Presidente, tem outro aspecto, no ar do Parlamento de Corso, nada vai tratar esse máquina, ou nada vai tratar se manpasse, é lei para o que trata de regulação do mercado. É meio de uns autoridades web, o segundo nome é uma autoridade markt. Então, riba e temática aqui na ano, essa é a bomba, nós, para que, durante o tempo, sobre todo o conceito de lei que está no Parlamento, segundo, se eu noto, era em 2013, e não se entende nada de lei que não é mais, mas é lei que não é sumamente importante para o consumidor, para sobre a expectativa e a calculação de a lei na ano que tem prestação de nossos raios, é também baixa e presta para o consumidor. Então, agora, não se quer, que for algo que não se acaba, que a gente tem que devolver bastante mínimo, tem um grupo grande na nossa população, laboral, da roupa e vulnerável, então, agora, para o Kiko, não estou aguentando com a lei que não é, se não estou com a nossa irmã Issa Corso, agora que não vai adiante, e não está tratando a lei que não, aparentemente, não vai aprovar. Senhor Presidente, finalmente, me quero remarcar o seguinte. Tem outra amenda que não se apresentou durante tripartites na semana, recentemente, e amenda que não é, se não tem caridade de tributo ainda, se é fraccionado pelo menos o lado, não vai de acordo com ele, porque se não sabe nada, mas, em todo caso, nos esqueçam de que o governo que está pensado, e a lei que não é, em amenda que não, para o que trata o reex-verdimento da Andescap, está o seguinte, adresar o seguinte, desde o próximo dia, sim, há bem um cambio de reex-verdimento da Andescap, que a gente pide um teste adicional, com a parte de pagamento, e em inglês, que a gente passa um teste holandês, então, a nossa, a reparação, a reparação, a reparação, que a gente pide um teste adicional, que a gente está dificultando, e a gente pide um teste adicional, então, é um jeito que está injusto, que a gente não tem direito a reex-verdimento da nacionalidade holandês, nós temos uma amenda, que a gente não se apresentar o conceito, e a gente não se se liga a parte do Parlamento, é bem-vindível, e não se trata de entender o que o governo pensa, de, em a renda que não. Senhor Presidente, com o governo, nós recebemos uma outra pergunta, esperando a reparação, de gobierno, e segundo upado, agradeço a sua atenção.